Olha só que barbaridade, um ciclista caiu este fim de semana na ponte improvisada, 6, né? 6h18 agora, já tô adiantando o tempo. Numa ponte improvisada, de madeira, no limite, tá? Entre os povoados Cardoso e Lavandeira, em São Cristóvão e Nossa Senhora do Socorro, respectivamente. Vocês vão acompanhar comigo o momento em que o ciclista já está sendo atendido, tá vendo aqui, ó? Enche aí, produção, na tela do pessoal de casa pra ficar melhor a visualização, vai, pronto. Bom, tá aí a imagem, ó. As informações é de que este ciclista quebrou o braço. Minha gente, isso é um absurdo. Este foi só mais um dos acidentes que aconteceram nessa ponte, devido à situação precária. Até quando essas duas comunidades sofrerão com um problema? Sofrerão com esta situação de abandono? Você viu aí a ponte, rapidamente. Passou por ali, perdeu o equilíbrio, caiu, quebrou o braço. Até o SAMU chegar aí foi outra dificuldade. Até ter o resgate, o atendimento, porque você tá vendo aí, ó, que é uma região afastada, é uma região longe do centro de São Cristóvão e também de Socorro. E aí, a vítima teve que aguardar. Teve que aguardar e muito até a chegada por causa do difícil acesso. Aí quem faz trilha, quem passa por aí porque tem um vizinho, tem um colega, ou vai pra casa de um parente, tem que passar por essa região, tá passando sufoco. Foi mais um acidente e fica aqui a cobrança do Balanço Geral Manhã, tanto da Prefeitura de São Cristóvão, quanto da Prefeitura de Socorro, pra poder resolver esse problema, pra poder colocar uma ponte digna pro povo passar por aí. O povo tá se arriscando todo dia, tem que ficar aqui toda hora reclamando, toda hora pedindo a providência e nada acontece, e nada acontece. Falta de vergonha na cara, viu, no mínimo.